A greve dos Correios completa hoje uma semana. Os funcionários da empresa estão de braços cruzados contra a privatização dos Correios e as reformas trabalhista e previdenciária do governo Temer. A greve, que não tem prazo para terminar, é legítima, mas tem atrapalhado a vida de quem precisa dos serviços da empresa aqui na região. Todo dia é a mesma história. Dona Maria de Fátima abre a caixinha do Correio e não encontra nada. Uma situação que está deixando a dona de casa bastante preocupada. Eu costumo olhar de manhã, na hora do almoço. Por quê? Porque se você vai pagar no banco, 11 horas o banco abre. Se você vai na lotérica, 8 horas a lotérica já abre. E você tem que pagar até o vencimento, senão é multa. Igual a Dona Maria, muitas outras pessoas vêm sendo prejudicadas com a greve dos Correios que começou na última quinta-feira em todo o país. Seu Pedro, por exemplo, vende peças para caminhões. E só nesta semana, essa é a quinta vez que ele vem a uma agência em busca da mercadoria. Eu tenho um compromisso com uma empresa, a qual está querendo me bloquear, porque eles têm uma logística para a gente poder fazer essas entregas do produto, eu vendo peças para caminhões e ônibus. E eu estou sendo prejudicado. O principal motivo da paralisação é a possível privatização das agências dos Correios. Segundo o sindicato da categoria, essa decisão, além de prejudicar os trabalhadores, vai afetar o atendimento à população. A gente sabe que isso aí vai piorar a qualidade de atendimento para a população. Mas além disso, tem outros quesitos, como quais, por exemplo? A demissão motivada, a fechamento de agências e alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores. E o principal para os trabalhadores é as condições de trabalho. Hoje o trabalhador não tem condição de trabalhar. Falta tudo no Correio. A greve é parcial, mas mesmo assim aflige quem precisa do serviço. Thales sabe bem disso. O estudante de gastronomia trabalha com doces. E mesmo cheio de encomendas para o dia das mães, está tendo perda nos lucros. Nós compras geralmente lá em São Paulo, as embalagens que saem bem mais baratas do que aqui. E agora ficou meio complicado para nós. Agora nós só temos essas embalagens de amostra só, não tem pronta entrega para poder vender. Pelo rastreio que eles mandam para me acompanhar a entrega, aí eu vejo todo dia. Só que está lá encaminhado para essa tuba e parado. Para evitar problemas maiores com o atraso da chegada das mercadorias e correspondências, o PROCON alerta. Os consumidores que não receberam essas cobranças de boleto ou fatura que tem o conhecimento, isso não isenta ele do pagamento. Ele deve procurar essa empresa a fim de que essa empresa disponibilize um outro meio para que ele faça o pagamento. O consumidor que contratou o serviço do Correio para fazer a entrega de encomenda ou de correspondência, caso ela não tenha sido feita em virtude da greve, ele pode pedir o ressarcimento ou abatimento do valor pago. De outro lado, o consumidor que adquiriu um produto de uma empresa que utiliza-se do Correio para fazer a entrega e essa não foi feita, essa empresa tem que fazer a entrega de outra forma e cumprir com o prazo ofertado para o consumidor. Segundo o sindicato, a greve atinge 90% dos funcionários de Arassatuba. Em Rio Preto, 30%. E em Presidente Prudente, a adesão está bastante baixa e não há um balanço. Os representantes da categoria fazem uma assembleia neste momento em Brasília. A ideia é discutir os rumos da paralisação. Nós também procuramos os Correios. A empresa disse que está aberto ao diálogo com os grevistas e que apenas os serviços com hora marcada, como por exemplo o SEDEX 10, estão suspensos.